Lula Lelé, ele falou que a existência da fome no Brasil se dá por conta da irresponsabilidade de quem governa. Você acredita nisso? Lembrando que o Lula é quem governa. Durante a semirônia, eu não consigo falar cerimônia, então ele deve falar semirônia. Durante a semirônia, pelo Dia Mundial da Alimentação em Brasília, Lula Lelé, ele falou que a existência da fome no Brasil se dá por conta da irresponsabilidade de quem governa. Você acredita nisso? Lembrando que o Lula é quem governa. Vamos ouvir essa merda. A única explicação para a existência da fome é uma coisa chamada irresponsabilidade de quem governa os países, de quem governa os estados. Porque é preciso que o Estado tenha a capacidade de priorizar para quem que ele quer governar. Eu tenho que fazer escolha. O Gepetto é da Toscana. É por isso que o Lula é tosco. Porque o Gepetto, o pai dele, é da Toscana, de Firenze. Então ele é tosco. Detalhe, ele estava governando pela terceira vez e ainda tem um acréscimo nessa notícia. Porque o governo federal abriu licitação para melhorar a estrutura de eventos oficiais realizados pelos órgãos ligados à presidência da República com a presença do Lula. O edital contabiliza 215 itens de diferentes áreas e é estimado em 16 milhões de reais para gastos no período de um ano. A presidência diz, em justificativa, que são levados em consideração critérios de harmonia, elegância e segurança institucional. Entre os itens está a contratação de coquetel de drinks completo com gin, vodka, campari e whisky. O Palácio do Planalto estima gastar 358 mil reais só em bebidas. Ah, que maravilha. E aí, Luiz Arthur Nogueira? Bom, com todo o respeito, para ouvir essa qualidade de discurso, só bêbado mesmo, né? A plateia tem que tomar todas, aí vai ouvir, vai aplaudir. Porque eles aplaudem, né? É por isso, tem que ter muita bebida no evento, né? Será que o Liminha está trabalhando com o Lula? Que ele fica lá de... Ele fica assim, né? Agora é hora do aplauso, vem assim uma cartulina, aplausa. Aí eu vou... Só lembrando essa questão da fome que ele sempre cita, né? O PT é incrível. A fome e as pessoas brasileiras com fome são a matéria-prima do PT funcionar, né? Agora, essa questão dos milhões de brasileiros, que eles sempre citam que tiram da fome, se a gente investigar, eles usam duas fontes diferentes e esses números estão totalmente distorcidos. E esse resultado distorcido está nos sites oficiais do governo, ou seja, mais uma fake news não exposta, né? Não investigada. Então, tivemos aí o corte pós-pandemia, onde são utilizadas duas fontes diferentes e os números não batem, né? Eu, particularmente, quero pegar um tempo para tirar isso e debulhar, mas esses não sei quantos milhões tiraram da pobreza, da fome e tudo mais, são números totalmente distorcidos. E sobre os luxos, né? A gente já tem ali a época dos vinhos bons, as lagostas, mas olha por onde que isso está indo. Hoje, ali, você tem esses itens luxuosos. Hoje, além das lagostas, com a primeira dama, nós temos que encarar também o que é lagosta. É, cozinheiro pro Alvorada, cozinheiro de comida comum, persiana, sem contar nos sofás, tapetes. Agora, o mais incrível é a equipe que a Janja leva para as suas viagens sem pau. Equipe em tudo é uma coisa louca, é equipe em tudo. Sem papel algum, cara, não tem um papel político. Então, é filmmaker, filmmaker, tradutor, né? Já que ela não consegue falar outra língua. Ela fala a língua universal. É. É. Não falei nada. Então, assim, isso aí não é criticado, né? Pela galera que critica aí a desigualdade, os ricos, os luxos, né? É muito bizarro criticar luxos com dinheiro das pessoas que conquistam o seu próprio dinheiro e não o luxo da Janja que gasta aí o imposto pago pelos pobres, ali no contra-cheque, cortando na carne do seu salário. É, isso, essas falas todas do Lula sempre demonstram aquilo também que a gente já costumeiramente relata aqui. Ele está completamente fora da realidade. A gente sabe que tem vídeos aí do Lula falando que ele sai do Brasil e ele dá números completamente reais de crianças na rua. Ele teve agora recentemente nos Estados Unidos, ele falou para o Bill Gates que eles estavam sentados ali, ele falou que ele tinha tirado 23 milhões de pessoas da fome. Assim, 23 milhões de pessoas. Ele sai chutando números, assim, estapafúrdios, absurdos, que não tem nenhuma conexão com a realidade. E aí, tem a cara de pau de falar que a irresponsabilidade de quem governa, como se realmente, assim, ele tivesse, sei, aleatório nos últimos 20 anos, onde o Lula estava. O Lula assumiu o poder a primeira vez em 2002. Eu era criança, inclusive. Eu era criança. Deu tempo de eu ficar adulta, comentar a política e o Lula está lá no poder. E ele age como se não, como se a política do PT não fosse pensada para manutenção da pobreza das pessoas, o que é o mais interessante. Basta a gente ver a política fiscal dessa gestão, basta a gente ver os gastos dessa gestão e do pessoal ali tendo que se matar para convencer o Lula. Convencer, vejam só vocês. Para convencer o Lula a não gastar mais, a não gastar, sei lá, 200 mil numa cortina, a não ter que trocar de avião porque, sei lá, porque ele quer, porque ele decidiu que tem que trocar. Então, assim, a política da esquerda, a política do PT, a Jande viajando o tempo todo, gastando rios e rios de dinheiro. Ela foi para a França, gastou bastante. Antes disso, ela tinha ido para os Estados Unidos, gastou bastante também. Então, assim, a política da esquerda, a política do PT, a política do Lula é feita, pensada com o objetivo de manutenção da pobreza. Porque é isso, né? São aqueles comunistas que adoram aí uma boa bebida, uma boa refeição e o pobre tem que sustentar isso. E aí? Vamos se regar bofe, é isso, Ana? Pavinato, eu vou, não distorando, mas algumas questões... O engasgo-gagato é bom, hein? O engasgo-gagato é bom. Mas que tem algumas questões que, por exemplo, têm que ser levadas em consideração. Primeiro, o que diz respeito a prioridades. Isso é prioridade? Esse é o primeiro ponto. Não é prioridade diante de um país que está empobrecido, com pessoas que só gastam e não resolvem os problemas estruturais, precisando de dinheiro para investir naqueles que realmente estão passando por catástrofes nesse determinado momento na história do Brasil ou nas cidades brasileiras. Esse é o primeiro ponto. Não é prioridade. No entanto, a gente tem que levar em consideração que o objetivo, para tanto, é ter material para as recepções a autoridades estrangeiras. O que está dentro do jogo? O problema todo é que não existe nenhuma credibilidade que tudo isso aqui está sendo feito para cumprir o papel diplomático e recepção a diplomatas. Não existe. Então, ninguém acredita que isso aqui vai ser bem usado, bem gasto. A gente olha e diz assim, isso é mais um absurdo e mais um abuso. Coisas que foram ditas. Pegar os vinhos brasileiros premiados. Legal. Isso é legal. Tem que ter. Porque quando recebe uma autoridade estrangeira, você vai simplesmente recebê-lo com aquilo que você tem de melhor até para promover. O problema é que esses caras não estão preocupados com isso. O que eles estão preocupados é, vamos fazer os jantares que possam impressionar, como aquelas republiquetas e aqueles países fracassados que só tem um povo miserável, mas os seus diplomatas, quando você vai para a recepção deles, pode ter certeza, só vai ter caviar. Porque você vai lá, era uma maravilha. Qual é a recepção? Você acha que se você vai para uma recepção do Canadá, do Reino Unido, dos Estados Unidos, você vai comer comida boa? Não. Eles recebem aquilo que eles podem pagar. Porque eles sabem que o orçamento é contado e o povo fiscaliza. Quando você sabe que é um país fracassado, um país que está desmoronando, você vai lá, é caviar que tem. Então, o que me parece é que ele quer se aproximar disso. Quer mostrar que tem para receber autoridades estrangeiras. Ora, deve ter sim, coisa legal. Mas dentro daquilo que esteja com um papel maior, que é de promover o país. E aí que está a questão. Você olha para isso aqui, qual é a conclusão que você chega? Isso aqui vai ser jogado fora, vai ser mal feito e eles ainda vão usar para o benefício próprio. Não precisa ter uma festa, eu vou lá e pego o Nadega. É isso que vai acontecer. Agora, quando a gente vê, é mais uma coisa que deveria ser pensada estruturalmente e não é feita por quê? Porque não existe... O que tem o Silvio Almeida nessa história? Eu não falei Silvio Almeida. Você falou que pega o Nadega. Ah, é, vai lá o Nadega e pega. Eles pegam. Pessoal, liga. Eu quero aqui um almoço legal. Retraz. Porque quem que vai recusar uma solicitação de um ministro para tomar um vinho? Ninguém. É maluco. Mas eles vão chegar lá e vão entregar. É o dinheiro público usado para uma função que não deve. A diplomacia precisa tratar bem aqueles que recebem. Mas não precisa, para tratar bem, colocar aquilo que nós não podemos pagar. Podemos colocar aquilo que nós temos de melhor. E aí pode fazer uma brincadeira. Você lembra do Assis Chateaubriand? Lembra? O Assis Chateaubriand, dono do Cruzeiro? Não, não. Menos cafona do que o Lula. Menos cafona. É menos cafona do que o Lula. Então, primeiro C. Você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha. Uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, pombo correio. Não é pombo correio do banheiro. É o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, E se seu coração assim permitir, contribua com este programa Que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.